Bom, o nosso convidado hoje aqui no Batendo de Frente, aqui na TV Serra Dourada, é o Marcelo Segurado, ex-diretor do Goiás, diretor de futebol. Até hoje não ficou claro por que você saiu do Goiás. É, prazer ter recebido você. Evandro, pra mim também não, assim, te dizer que ficou uma coisa clara, pra mim não ficou muito claro, porque desde que a gente começou o ano com o doutor Sérgio, com o presidente Sérgio Hass, a gente já sabia da dificuldade que seria o ano de 2014, o Sérgio me chamou pra continuar com ele, porque eu já vinha dois anos fazendo esse trabalho com o João Bosco, e a gente fez um planejamento, a princípio com o Claudinei, e um planejamento que eu não tava gostando muito, da forma como as coisas estavam acontecendo, não pelo fato de ter perdido o título no último segundo do jogo, mas da forma como as coisas estavam acontecendo. Aí trouxemos o Ricardo e ali nós traçamos um planejamento e que, dentro das possibilidades do Goiás, com a folha de pagamento, talvez a menor do futebol brasileiro do ano passado, com limitações de contratação, com 50 mil de teto, com as dificuldades que a gente tinha, que eram, ao meu ver, maiores ano passado do que esse, e mais, eu me sentia naquele momento, como me sinto agora, mais preparado do que quando eu assumi. Porque quando eu assumi... Então você saiu na hora errada. Eu fui sentindo algumas coisas no ar, você percebe, algumas coisas estavam acontecendo internamente, e no final do ano... Teve olho grande no seu trabalho? É verdade que o Arley participou da sua saída? Eu não sei se o Arley participou, mas eu sei também que houve também um conflito de opiniões em relação ao meu trabalho, em relação ao que tava sendo feito, né? A forma como que tava... Conflito entre quem? Conflito entre, principalmente, às vezes, entre eu e o Arley mesmo, né? E isso não era um conflito visto a olho nu, mas... Chegaram a discutir alguma vez? Não, nunca, nunca, não. Eu sempre me respeitou, eu sempre respeitei ele. Divergência de opinião, modo de pensar. Divergência de opinião, talvez ele tenha ficado chateado comigo pelo fato, quando, da substituição dele, a conversa que eu tive... Derrota para o Cruzeiro, né? É, com a conversa que eu tive com o Anderson em relação ao momento, então a gente teve uma discussão em relação a isso, uma discussão no sentido de conversar sobre essa questão da substituição, e naquele momento eu tinha que pensar no Goiás, então eu apoiei o Anderson, eu sei que, a partir dali, eu desagradei o Arley e algumas outras pessoas. No período que você foi diretor de futebol do Goiás, você agiu como empresário também? Não, isso é um absurdo, porque eu já ouvi, aliás, muita gente não, eu já vi uma pessoa da imprensa citando isso, né? Eu acho que é uma responsabilidade, ele tem que provar isso na justiça, e ele tem que provar isso porque é uma forma, uma coisa é você criticar o trabalho, outra coisa é você falar dessa forma. Quando indicaram o Edmundo para o Goiás, o Edmundo encerrando a carreira, o Goiás não quis, mas o gerente de futebol também, a gente, eu já citei várias vezes, era o Marcelo Segurado, e falou que o Edmundo era um ex-jogador de futebol, ele foi para o Figueirense e arrebentou a boca do balanço. Sabe por que ele não contratou o Edmundo? Porque com o Edmundo não teria Rachid, mano. Você acredita que o doutor Sérgio hoje tem poderes para mandar, para definir lá dentro do Goiás, ou ele depende sempre da opinião ou da decisão do Aide? O Sérgio, ele é uma pessoa que trabalha dessa forma, ele gosta de discutir, ele gosta de ouvir opiniões. Então, dentro dessa característica do Sérgio, eu acho que ele, às vezes, ele deveria impor mais, um pouco mais a sua vontade, aquilo que ele quer. Então, é pelo caráter dele, é pelo jeito dele. Então, ele gosta de comandar, atribuindo, porque eu acho que é o certo. Qualquer presidente que trabalhar com o Aile vai ter sempre esse problema, né? De falarem que é a rainha da Inglaterra. Não, não a rainha da Inglaterra. O Sérgio Aile tem uma história dentro do Goiás que tem que ser respeitada. E ele coloca as opiniões dele da forma com que ele acha que é bom para o Goiás. E, às vezes, dá certo e, às vezes, não dá. Isso é uma coisa, assim, que... Agora, eu acho que pode-se ter um pouco mais de liberdade, né? Porque, também, pense do outro lado, algum tempo atrás, algumas... Houve tanta coisa errada no Goiás, né? Mas... Por que, por exemplo? Algumas contratações, por exemplo, vamos lá. Vamos citar o exemplo aqui que me vem à memória do Leão. Que não foi o doutor Cid. Quem foi? O diretor de futebol do Goiás, naquela época, era o Macalé. Foi ele, então? Foi o Macalé, porque ele era o diretor de futebol. O doutor Cid pagou o pato. É, o doutor Cid pagou o pato, né? Então... E foi errado em que sentido aquela contratação? Eu acho que, pelo momento político que o Goiás estava vivendo, né? O Goiás foi rebaixado naquele ano em função daquele estudo político que estava vivendo. Então, isso reflete, sim, dentro de campo, isso dá uma instabilidade. E que, tanto é que culminou com o Goiás sendo rebaixado pela segunda divisão. Julinho Camargo, você conhece? Contrataria? Não, eu não contrataria para ser o técnico do Goiás hoje, para ser esse piloto para levantar o bico do avião. Eu acho que nós já fizemos algumas apostas em momentos diferentes. Até mesmo o momento do Anderson, a aposta no Anderson, ela foi num momento diferente. A gente estava na segunda divisão, terminando de 2011, né? E aí nós fizemos um planejamento de novembro, dezembro e janeiro, para começarmos 2012. E aí fizemos as contratações. Muita gente não quer atribuir. Eu já vi gente falando que, ah, o Marcelo não contratava, quem contratava é o Anderson. Não é assim que funciona. O Anderson indicou os jogadores. Walter foi o Anderson. Ricardo Goulart foi o Anderson. Mas eu tive as minhas indicações, né? Egídio foi eu, Rodrigo foi... Então a gente discute. É assim. O diretor de futebol não contrata. O treinador não contrata. Os dois discutem e depois vão pedir para o presidente. Eu já havia contactado o Esquerdinha antes, antes mesmo do Ituano chegar na final. Foi uma besteira deixar o Esquerdinha escapar? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é um jogador diferente do que nós temos aqui. É um jogador diferente, insinuoso. Não é um craque, mas é um bom jogador. Um bom jogador para você ter no elenco. O que fazem no Goiás hoje que você não faria? Estão fazendo assim, dentro do departamento de futebol? Essa troca de treinadores, eu acho que isso não leva a nada. Eu acho que falta planejamento. Porque essa palavra é muito na moda. Todo mundo quer falar disso. Mas com sinceridade. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Tem gente que nem sabe. Tem time aqui em Goiânia que contratou três, quatro times agora aqui. Esse ano, três times ou dois times. Agora, o que falta é um planejamento. Por exemplo, você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção do que você está pensando. Se eu vou atrás de um treinador, porque eu acredito naquele treinador, eu vi o que aquele treinador pensa, o que eu espero daquele treinador, e em cima desse treinador eu vou montar meu time. Você mora aqui próximo ao CT do Goiás, a janela do seu quarto dá para o CT. Quando você sai na janela, que olha aquilo tudo, tem saudade, tem vontade de voltar, tem decepção por ter saído como saiu. Você que é de uma família que ajudou a fundar o Goiás. É, o Goiás foi fundado na casa da minha avó. Meu pai foi o primeiro ídolo desse clube, né? Eu tenho história minha também dentro desse clube. Quando eu vejo, eu sinto, olho um pouquinho para trás, em função do que eu fiz, e da forma com que eu fui saído, eu fico magoado, eu tenho uma mágoa. Eu tenho um pouco de mágoa, mas não tenho raiva, eu torço para que tudo dê certo. Espero que volte a inflamar essa paixão que eu tenho por dentro. Meus filhos, meus filhos têm tatuagem do Goiás no corpo. Meus amigos próximos de mim esfriaram o Goiás. Eu me sinto culpado por isso, entende? Porque sentiram a minha dedicação e sabiam o que eu estava vivendo. Minha esposa, eu larguei meu colégio, eu larguei minha esposa, larguei tudo. Então, a forma com que as coisas aconteceram, eu acho que poderiam ter sido um pouco mais respeitosa, não com a história da minha família, mas com a minha própria história. Esse vermelho e branco que você está vestindo é de revolta com o verde e branco? Não, não, não. Aqui dentro também é vermelho, mas bate um coração esmeraldino ainda. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. É um prazer enorme encontrá-lo. Prazer e boa sorte para nós esmeraldinos aí.